Oi a menina, oi o menino, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo bem legal pra vocês experimentando roupas da China. É um site que vende roupas lá na China, que envia pra todo o Brasil, certo? E se chama Zafu www.zafu.com, tá? Eu vou deixar passando aqui na telinha pra vocês. Gente, eu vou mostrar as peças que eu acabei ganhando. Eu recebi da loja Zafu, são algumas peças, são três vestidos e uma bolsa, que eu amei tudo, gente. Só tem um probleminha que eu escolhi o tamanho errado, isso mesmo. Eu não tenho experiência em comprar roupas lá de fora. Acabei pegando tamanhos exagerados demais para mim, mas eu vou estar mostrando pra vocês cada peça, mesmo grande no meu corpo. E depois, gente, eu vou estar arrumando tudo, certo? Vou mandar costurar, consertar tudo e vou mostrar pra vocês em um outro vlog como ficou as peças arrumadas, tá bom? Então, vamos conferir comigo neste vlog. Eu vou também mostrar o site que eu entrei lá pra fazer a compra. Então, menina e menino, eu vou mostrar pra vocês todas as três peças que são vestidos que eu escolhi, tá bom? Eu escolhi um tecido floral, porque eu acho muito bonito o vestido floral, né? E escolhi uma bolsa também, mochilinha de costas, que eu queria ter uma há muito tempo que eu queria. Aí, acabei escolhendo uma bolsa também. Porque são peças boas, de ótima qualidade de tecido, tá? Vocês compraram, não vão se arrepender. E eu recebi da loja, não comprei, tá, gente? Eu recebi, são recebidos. A loja me dá o valor pra pegar as peças que eu querer. E eu acabei escolhendo essas peças e agora eu vou mostrar pra vocês. E deixarei o link na descrição desse vídeo embaixo, né? Pra que vocês possam visitar o site, dar uma olhadinha por lá. Pra ver se vocês se agradam dos preços e das qualidades dos tecidos que eu vou estar agora apresentando pra vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem. Vou passar tudo direitinho aí na tela. Lembrando, gente, que o vestido verde que eu vou mostrar em primeiro lugar não tá mais no site. Eu não sei, eu acho que já saiu de linha, eu não sei. Só sei que eu escolhi ele, eu achei ele lindo e quando eu arrumar na costureira vai ficar ótimo. Por que, gente? Eu tô falando isso. Porque eu escolhi tamanhos muito grandes e acabou que ficou folgado pra mim, tá? Eu não tenho experiência de comprar roupa lá fora. Então, eu acabei pegando um tamanho muito grande e não deu pra mim. Mas eu vou estar arrumando pra costureira e vai ficar legal, tá bom? Pera aí, pera aí, pera aí. Então, mas menino e menino, olha que massa esse vestido. Ele é muito lindo nessa cor preto com rosa, essas flores, né? Tem um acabamento bem bonito aqui, né? Olha só, gente. É nas costas. Na frente eu tenho um lacinho ali, a gente amarra. E ele custa apenas R$ 73,08. E outro modelo, galera. Ele é um modelo, assim, bem lindo também, assim. Ele também é de manga, né? Floral também. Ele é um azul com umas flores meia rosadinha. E custa apenas R$ 79,82, gente. Olha só aqui, ó. Tô linkando aqui pra vocês verem azulzinho. Ele não é caro os preços normal que nem do Brasil, ó. Ele é um pouco mais curto. Ele tem um laço que amarra na cintura também. Então, filhas, filhas, filhos. Olha quantos vestidos lindos esse site tem, galera. Simplesmente são lindos, ó. Eu vou descer aqui pra vocês mais aceleradinho, tá? Ó. Muito lindo. Tem saia, tem blusa, tem vestido. Floral, vestido simples. Vestido de uma cor só, né? De manga, sem manga. Gente, o site é complexo. E essa foi a bolsa que eu escolhi pra mim, gente, ó. Essa daqui, muito linda essa mochilinha, né? Ela tem um brilho fantástico. Eu amei. Pra nós começar a experimentar essas peças lindas e maravilhosas, eu vou estar usando esse daqui, tá? Lembrando pra vocês que o tamanho está errado. Eu não soube escolher. Eu peguei o 5XL e teve um deles que eu peguei 4XL, gente. E o tamanho ideal pra mim, eu acho que seria o 3XL. Eu me enganei, filhos e filhas, né? Eu não sabia que tamanho escolher. Acabei me equivocando na escolha. Mas eu vou mostrar pra vocês esse mesmo. Depois eu vou arrumar na costureira. Com certeza vai ficar tudo bom, né? Então, eu vou pegar um cinto pra usar com ele. Peguei um cinto aqui, gente, pra usar com ele. Pra ver se vai ficar legal, né? E eu já já mostro pra vocês, tá bom? Gente, olha que tamanho enorme, né? Dá pra fazer um sambalelê, né, gente? Que horror! Exagerei muito, né, gente? No tamanho, olha só. Super folgado, né? Mas então, galera, eu quero falar pra vocês que eu vou mandar a costureira apertar isso aqui, ó. Que ficou folgadíssimo, né? Quando ela dá um jeito aqui, certo? Aqui também. E vou estar mandando, talvez, dar uma apertadinha aqui dos lados, assim, ó. Ajustar um pouco mais, diminuir essa quantidade de pano, certo? E eu creio que vai ficar um vestido muito lindo. Vou colocar um cinto aqui pra vocês verem, tá? Que, de repente, consertando, vai ficar tudo legal. Lindo, né, gente? Eu amei esse vestido pra ir pra igreja. Dia de calor, né? Eu amei mesmo, gente. Mas eu amei esse vestido, sacou? Esse modelo bem rodadinho, ó. Eu não tenho nenhum vestido rodadinho, assim. Então, eu amei. E vou estar, assim, tentando arrumar, assim, porque eu quero muito ele pra mim, tá bom? Tchau, tchau. Então, vou lá trocar de vestido. Vou vestir o próximo. Eu vou estar agora vestindo esse, gente. Esse aqui é 4XL. Esse também ficou um pouquinho grande na manga aqui, no comprimento da manga aqui, gente, ó. Mas eu vou mandar cortar aqui e diminuir o que vai dar pra mim. Esse é 5XL, tá? Pra pessoas bem gordas, bem altas também. Então, vamos vestir esse aqui agora. Então, menino e menino, esse aqui é o próximo vestido, tá? Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Lembrando que eu vim aqui na cozinha, porque lá no quarto tá bem escuro, mesmo com a outra câmera, não tá dando pra gravar direito, tá? Pra parecer uma imagem bem boa, assim, do tecido, né? Então, ó, as mangas ficaram super grandes pra mim. Lembrando que aqui tem um elásticozinho na ponta, ó. Tá engolindo minha mão, vou mostrar pra vocês. Engoli minha mão, gente, ó. Então, vou mandar a costureira cortar um pedaço, tá? Fazer a bainha que vai ficar bom, né, pra mim. Que sou baixinha, tá? Deixa eu sentar aqui. Aí eu quero que fique assim, ó, tá vendo? Aí aqui tá sobrando muito pano, ó. Vou mandar dar uma apertadinha também. Vai ficar bem legal, mas eu achei lindo esse vestido, gente, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele vem com o cinto de pano. Vou mostrar pra vocês também agora. Vou amarrar aqui pra vocês verem. Esse cinto aqui vem com ele. É enorme, galera. Mas eu vou amarrando aqui pra vocês verem, tá? Esse cinto que vem com ele enorme aqui, gente, vai dar cortar um pedaço também, tá? Porque tá muito grande. Mas, ó, fica muito charmoso quando amarra aqui, né? Eu achei muito lindo, tá? Diga aí o que vocês estão achando dos vestidos que eu escolhi. Fora o tamanho que tá enorme, né, gente? Que eu vou mandar arrumar, vai ficar bem legalzinho, ó. Eu acho que depois de arrumado vai ficar show de bola. Vai ficar supimpa, né? Ó. Vou dar um saltinho, né? Toque, toque. Vai ficar show de bola. Ai, menina, esse aqui é o próximo vestido. Eu também achei esse tecido floral lindo, lindo. Esse babado aqui deu um charme tanto, né? Só que tá incluindo minhas mãos por causa do tamanho também que eu escolhi errado, tá, gente? Eu vou tá mandando também, é, diminuir aqui, ó, essa quantidade de pano que tá sobrando aqui embaixo, né? Parece que o de fundo era bem gordão. Ó, uma coisa. Aí vou mandar cortar um pouco desse pano, sei lá, né? Fazer uma costura aqui pra apertar aqui, ficar apertadinho. E diminuir o tamanho porque tá me engolindo, gente, ó. Tá vendo? Enfim, mas eu amei o pano, amei a cor, amei o modelo. Eu achei super combinante comigo. Combinou bastante comigo, né? Então, eu vou tá só mandando dar uma ajeitadinha mesmo, né? Vai ficar show de bola, gente, ó. Tchau, tchau. Se vocês gostaram desse material, desse pano aqui, que é maravilhoso, desse tipo de vestido, lá na loja da Fu, tem muito mais pra vocês, tá? É só vocês darem uma olhadinha no link que eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo, certo, gente? E vocês vão entrar e conferir vários modelos lindos e novos que chegaram lá na loja, tá? É uma loja de roupas da China. Como eu tenho falado no começo do vídeo, é uma loja muito boa, que tem muitas coisas boas e não são caras, gente. Pode atestar. Eu vou tá tentando deixar o preço desses vestidos que eu peguei lá pra vocês aqui já definido em real, tá? Pra vocês saberem, mais ou menos, quanto custa o vestido desse, sei lá. Então, é isso aí. Vou mostrar agora a bolsa, que é a última peça que eu tinha escolhido lá, né? Então, meus amores, e a última pecinha é essa aqui, gente, que é essa bolsa linda que eu já amei, né? Pra carregar ela nas costas, gente. A Zafu tem muitas bolsas legais, muitas bolsas boas mesmo, eu amei as bolsas da Zafu, certo? E essa bolsa aqui, ela não tá tão cara, depois eu vou deixar o preço aqui pra vocês também. Ó, ela tem esse zíper aqui atrás, gente, ó, tá vendo? Dá pra você colocar celular, dinheiro, essas coisas, né? E aí, na frente, ela é assim, ó, muito linda, né? Metálico aqui, essa parte de metal. Aqui você abre, ela tem esse destravadorzinho aqui, ó, você puxa, abriu, você abre aqui. E você abrindo o zíper do lado, vai aumentar o tamanho da sua bolsa, tá bom? Eu gostei muito disso, porque tem dias que você carrega poucas coisas, e tem dias que você vai carregar mais coisas. No dia que você carregar mais coisas, você abre aqui do lado, ela vai crescer, ó. Tchau, 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 tchau. O que vocês acharam da minha bolsa, gente? Então, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, do todo vídeo. Eu amei as coisas que eu escolhi na Zafu, e eu vou deixar o link pra vocês que estiverem um pouco de curiosidade, se vocês quiserem saber como que é a loja, e o que que a loja oferece pra vocês de melhor em roupas, sapatos e bolsas. Vou deixar o link, então, da Zafu, aqui pra vocês, tá bom? Então, galera, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre um aplicativo muito legal, também da Nelchic, tá? Que eu já ganhei alguns produtos de lá também, já fiz vídeo pra vocês no canal. E vou estar agora falando um pouquinho do aplicativo deles de novo, porque está na promoção, porque é o quarto aniversário deles. Então, eu vou colocar aí na tela pra vocês verem do meu computador, na Nelchic, tá bom? Então, é isso aí. Ah, menina e o menino, parei pra falar com vocês um pouquinho do aplicativo da Nelchic, que eu já mostrei no meu canal pra vocês, tá? Vocês que gostam de fazer compras no exterior, né? Você vai clicar aqui, ó, no seu pesquisador aí, né, no Play Store, Google Play, e você vai estar baixando o aplicativo da Nelchic, é muito fácil, tá? Vocês, ó, já achei aqui, tá? É só instalar, e vocês vão ver as promoções que esperam por nós, que gostamos de comprar fora, né? Pra você estar concorrendo prêmios, ganhando prendas e ganhando muito desconto em dólar, né? Vamos lá pra gente conferir. Deixa eu baixar aqui que eu volto com vocês, tá bom, gente? Então, corre lá, galera, e baixe no Play Store aqui, ó, e você vai ter 60% de desconto pra você exclusivamente, que é usuário novo do aplicativo, tá bom? Gente, tem muita promoção legal no site, por causa que é o aniversário da loja, gente, vocês vão participar aí, vocês vão concorrer, prêmios, vocês vão ganhar descontos incríveis, gente, por compra e tal. Que legal, que legal. Então, gente, eu vou finalizando por aqui. Milhões de beijos pra vocês que estão curtindo o canal. Vai divulgando os vídeos aí pro canal ter um crescimento maior, tá bom? E é isso aí, se inscreva, deixa seu like, o seu comentário é muito importante para mim, eu vou ler todos, claro. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.